Oi pessoal, hoje é mais um vídeo de resenha pra vocês e hoje é trazendo a resenha de um produto em específico de uma marca que sempre tá batendo o seu pontinho aqui no canal também, inclusive tem playlist com vários outros produtos principalmente shampoos dessa marca, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, só expandir aqui embaixo mas é um produto que eu tava com muita curiosidade de testar quando houve o lançamento, quando eu comecei a ver que essa marca tava começando a lançar alguns outros produtos, uns renovados com influenciadoras que já tinham tido lançamentos anteriores como é o caso da Raíssa Nicássio, que aliás, aguardem, vamos ter resenha do novo seda dela aqui no canal pra vocês só que hoje é trazendo um shampoo, que eu não posso dizer que essa pessoa seja uma influenciadora, eu a considero mais como atriz porque a primeira vez que eu a vi na televisão foi no SBT, na novela Chiquititas, que está inclusive ao ar ainda se eu não me engano no SBT e também em Malhação, ela tá em Malhação também na Globo que é a Giovanna, acho que é Grigio o nome dela, né, assim que se pronuncia, eu creio esse aqui é o Seda de Coco com parceria com a Giovanna e eu admito pra vocês que eu fiquei com muita curiosidade porque eu acho lindo o cabelo dela as ondulações, assim, o corte, eu acompanho ela pelo Instagram inclusive me acompanhem também lá pelo meu Instagram e aí eu falei, gente, ela lançou, Seda lançou uma parceria com ela Seda lançou uma parceria com Raíssa Nicássio, né, como eu falei pra vocês no começo desse vídeo o vídeo reformulou a linha da Raíssa também fez com a Gabi de Oliveira e com a Gigi Grigio e aí eu fiquei, gente, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar porque o cabelo dela é um pouco parecido com o meu o cabelo dela eu vejo que é mais ondulado do que cacheado o meu é cacheado e aí eu decidi comprar esse shampoo da linha dela rodeio Alcântara porque eu não tava conseguindo encontrar e na Tamoe eu tava com uma promoção assim, ó, gente eu paguei, se eu não me engano, 6 reais tava 5,90, 5,99 se eu não me engano, na Tamoe, no dia que eu tava lá na Alcântara e aí eu falei, gente, bora levar até o cara falar, aproveita, porque tá numa promoção muito boa e realmente estava e esse aqui é com leite de coco água de arroz ondas antifreeze é um shampoo com 325ml que é outros tamanhos padrões de Seda, né a gente nunca encontra muito grande mas também não muito mini é sempre 325 e sempre nesse formatozinho de produto Seda é um shampoo que limpa sem ressecar e controla o frizz e realmente, gente, ele limpa sem ressecar ou seja, esse produto aqui ele não é liberado eu sempre falo isso nas resenhas de Seda que eu nunca encontrei um Seda que fosse 100% liberado esse aqui, por exemplo, não é liberado de Seda mas é um shampoo que realmente não resseca ele assim, traz óbvio que eu não consigo desembaraçar o meu fio com esse shampoo porque ele traz sim uma certa aspereza inicial mas pós banho você sente zero ressecamento assim, ele não resseca em nada essa questão do antifreeze de combater o frizz é complicado porque quem é cacheado, crespo, ondulada vai entender o que eu estou falando porque a gente é uma mina de frizz é muito difícil controlar isso mas eu senti que realmente trouxe uma redução não vou dizer mega mas também não vou dizer que não trouxe ele trouxe sim uma leve redução do frizz é um shampoo que eu gostei muito não só por não ressecar não só por ter esse pequeno controle do frizz mas também pelo cheiro e pelo que ele promete e realmente entrega afinal ele diz que é um produto perfeito para nós onduladas com a junção do leite de coco e água de arroz a linha Ondas Antifreeze faz hidratação profunda e liberada para as nossas ondas mostrarem o que tem de melhor para quem curte volume com frizz controlado como eu é ou não é a fórmula dois sonhos depois conte-nos o que acharam na linha de seda e da Gigi Griot na hashtag utilizem seda by Gigi nas redes sociais é um produto que eu realmente gostei muito diz que é você coloca na mão aplica no cabelo úmido das pontas à raiz e assim eu não passo nas pontas do shampoo eu sempre me atento à raiz mas aqui diz que pode ser da raiz as pontas assim gente eu gostei muito desse produto muito do cheiro como eu falei para vocês sou a louca do cheiro de produto quem acompanha o canal sabe disso e de seda até então eu tinha amado o cheirinho da parceria com seda by Nina Secrets que estamos aguardando aí novidades óbvio né porque Nina é a única que ainda não teve uma reformulação a Raíssa Nicasso teve e assim dentre todas essas parcerias esse aqui em questão gente tem um cheiro tão gostoso mas tão gostoso não lembra coco propriamente embora tenha o leite de coco não lembra a questão do arroz em si é um cheiro que eu vou dizer para vocês que é incógnito mas é muito 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 gostoso pensa num cheiro maravilhoso e divino que fica ali durante o banho no box sabe aquele cheirinho maravilhoso desse seda base de grioge brígio ó já é pronunciar o nome da menina errado enfim é um produto que eu realmente gostei muito e seda tem sido assim um amorzinho na minha vida eu tenho redescoberto seda e vários outros produtos que tem se dado super principalmente shampoos da marca no meu cabelo propriamente mesmo não sendo liberado e esse aqui literalmente está aprovado gente valeu muito a pena além do preço obviamente que é de São Gonçalo aí Niterói região dá um pulinho na tamoio vai que ainda está essa promoção de seda o preço estava incrível maravilhoso e tinham várias linhas de seda que inclusive algumas já tiveram resenha aqui pra vocês então expanda aqui na descrição e confere a playlist de seda e se vocês gostaram desse vídeo esqueceram o nomeado deixa o seu gostei aqui embaixo ele é muito importante e comenta aqui nos comentários se você já testou não testou tinha curiosidade não tem curiosidade o que você achou dessa parceria de seda com a atriz Gigi Griot eu vou adorar saber a sua opinião a sua vamos dizer assim essa troca de interação que a gente tem aqui nos comentários acerca desse produto de seda e vários outros também e também se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui ativa o sininho de notificação assim que você não perde nenhum vídeo novo beijos e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal tchau tchau